Fala galera, tudo bem? José Aldo enfrenta Marlon Vera no próximo sábado e fiz algumas perguntinhas pro Aldo pra saber qual a expectativa dele pra esse confronto. Quer saber um pouco mais? Acompanhe tudo comigo, vambora! Bom, Marlon Vera vem de uma vitória pra Sean O'Malley que era considerada uma grande promessa na categoria. O quão perigoso será que o Aldo considera ser o Marlon Vera? Bom, e a gente tá vendo um físico do Aldo completamente diferente no peso galo. Ele tá com mais explosão, mais rapidez e a parte psicológica também é algo bem importante pra uma luta. Como será que o Aldo se sente pra esse confronto e a gente pode esperar aquela performance tipicamente agressiva do José Aldo? Sim, né? Eu acho que é uma qualidade de vida muito boa, baixando por esse peso. Acho que comer coisas saudáveis, comer coisas boas, é como você que tá se colocando uma energia aditivada dentro do corpo, né? Sua máquina. Então eu ganhei sim, ganhei isso tudo. E a cabeça sempre continua da mesma maneira, né? Então eu acho que eu tenho que tá bem treinado sempre, porque assim a cabeça funciona bem, é nosso favor. Pensando nesse confronto contra o Marlon Vera, essa luta é fator determinante pra uma próxima chegada ao título, pra ficar mais perto do cinturão? E será que até lá, Peter Ian ainda será campeão? Acho que primeiramente eu tenho que dar um passo cada vez, né? Eu recomendo essa luta e não me vejo vencendo essa luta logo e já entrando de novo. Eu acho que eu tenho que respeitar o momento, o momento esse, eu acho que eu tenho que vencer algumas lutas ainda, eu tenho que vencer ainda, eu tenho que ter boas representações e assim a gente possa almejar no futuro, né? Então agora não, penso só em vencer a próxima luta e assim vencer a próxima, e a próxima aí eu vejo onde que eu vou estar. E o senhor do Peter é um grande lutador. Dependentemente se eu lutei ou não, qual foi o resultado, mas eu trouxe por ele, espero que ele consiga manter nessa luta com mais tempo. Bom, então é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueçam de se inscreverem aqui no canal, deixem o like se vocês gostaram, quero agradecer também ao Aldo por ter respondido as perguntas aqui pro canal. Primeira vez do Aldo aqui, espero que a próxima a gente bata um papo pessoalmente, enviei as perguntas, ele me respondeu, então quero agradecer demais e até a próxima, falou!